Item 22, processos. Item 12, 15, 30, 53, 2012, 10 e 31, 54, 2012, 91. Análise dos pleitos formulados pelas empresas. O TEMC2 Diasdávila 1 SA, O TEMC2 Diasdávila 2 SA, O TEMC2 Feira de Santana SA, O TEMC2 Senhor do Bom Fim SA, O TEMC2 Cato SA e O TEMC2 Camassari 1 SA, de revogação a pedido da autorização das OTs MC2 Diasdávila 1, MC2 Diasdávila 2 e MC2 Feira de Santana, MC2 Senhor do Bom Fim, MC2 Cato e MC2 Camassari 1. e proposta de revogação da autorização a ser aplicada às referidas empresas, em face do descumprimento de obrigação no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, consubstanciado nos termos de intimação 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de 2012, lavrados pela SFF. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Em 29 e 30 de maio de 2012, a SFF lavrou os termos de intimação 0, 2 a 0, 7 de 2012, com proposta de revogação da autorização dos seguintes empreendimentos de geração otorgados ao Grupo Pertinha Energia. E aí estão as seis termoelétricas, todas do leilão A-3 de 2008, que já foram lidas pelo... cujos nomes já foram lidos pelo secretário-geral no apregoamento. A lavratura dos termos de intimação foi motivada pelo não aporte de garantias financeiras relativas à liquidação financeira no mercado de curto prazo e pelo não pagamento da penalidade por ausência de constituição de tais garantias. Em resposta, as empresas do Grupo Pertinha sustentaram que a lavratura dos termos de intimação, por ser posterior à formulação do pleito de revogação amigável das autorizações, não se mostra razoável, insiste no argumento de que a crise financeira mundial repercutiu negativamente na obtenção dos financiamentos necessários à implantação das usinas. Observa que a inviabilidade econômica das usinas vinculadas ao A-3 permite a utilização das obras civis já realizadas para promover a revisão dos projetos associados ao leilão A-5, também de 2008. Observa que a demora da agência na deliberação dos acordos bilaterais de suspensão temporária de CCR de Energia Nova, aliado ao significativo aumento do PLD a partir de março de 2012, provocou um ônus indiscutivelmente intolerável para os empreendedores. Observa ainda que os agentes intimados, a despeito do não aporte de garantias financeiras, não são inadimplentes na liquidação do mercado de curto prazo. E, por fim, observa que o cenário de sobrecontratação generalizada das distribuidoras contribui para a revogação amigável das outorgas. O pleito de revogação amigável foi objeto de análise pela SCG, que recomendou seu indeferimento sob os argumentos de que os atos de outorga apresentam a obrigação de o autorizado cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares de geração e comercialização. E, também, os atos de outorga apresentam a hipótese de sua revogação em caso de descumprimento das obrigações. Por fim, argumenta a SCG que a crise financeira de 2008 não configura fato imprevisível ou inevitável. É o relatório. Procuradoria. Presente. Processo de competência desse colegiado conta com instrução iminentemente técnica. Cumpre-nos destacar, entretanto, a existência de eliminar proferida pela Nona Vara Federal no bojo do mandato de segurança de número 3471653-2012.4013400, por meio do qual o juízo da Nona Vara Federal do Distrito Federal determina a imediata suspensão dos procedimentos voltados à revogação das autorizações e à imposição de outras penalidades dos procedimentos voltados à execução das garantias de fiel cumprimento e que se abstenham as autoridades da ANEL de lavrar novos atos, neste sentido, até o encerramento das instâncias administrativas de pleitos formulados pelas impetrantes, dentre os quais se inclui o presente pleito administrativo, de forma que não há nenhum óbice judicial ao ver da Procuradoria para análise do pleito administrativo de devolução numerosa das UTEs relacionadas, mas tão somente de aplicação de sanção, conforme se depreende a eliminar que citei. Bom, então a fundamentação passa, começa por essa eliminar mencionada pelo Procurador-Geral, como mencionado pelo Procurador-Geral, a decisão a eliminar impede que nós procedamos à revogação de autorizações e também à execução de garantias, até que julguemos os pleitos que estão listados aí no item, no parágrafo 6 do voto. Entre esses pleitos são nove, na verdade alguns aqui não são pleitos, são só informações que o Grupo Bertin fez para a agência, não demandariam nenhum julgamento, mas são nove os supostos pleitos que foram apresentados ao juízo federal, e que portanto condicionam a possibilidade de nós julgarmos a execução de garantias e também a revogação de autógrafo. Entre esses pleitos está aqui a devolução não onerosa dessas seis usinas do Ominos 3 de 2008. Passo então a análise do pleito de revogação amigável, que foi formulado pelo Grupo Bertin, a partir do item 8, parágrafo 8 do voto. Aqui, senhoras e senhores, eu estou dizendo basicamente o seguinte, que o descumprimento dos deveres de aporte de pagamento de penalidade, ele foi observado e ensejou a instauração de um processo de desligamento no âmbito da CCE. No caso de agente com participação compulsória, o processo de desligamento, ele desata num processo de cassação aqui no âmbito do Daniel. Portanto, o processo de desligamento, ele é a primeira etapa do processo de cassação, quando a cassação é determinada por descumprimento das regras aplicáveis à comercialização de energia elétrica. Na espécie, no caso concreto, esse pleito de revogação amigável formulado pelo Grupo Bertin, ele é posterior à notificação dos agentes por parte da CCE. Portanto, a formalização do interesse pela desistência das usinas, ela ocorreu somente após a notificação pela CCE de que seria instaurado um processo de desligamento motivado por descumprimento das obrigações relativas à comercialização de energia elétrica. Vale observar ainda que esse pleito de revogação amigável formulado pelo Grupo Bertin é também posterior à verificação de ausência de registro de contratos de reposição de lastro atrelados às usinas acima mencionadas. Essa ausência de registro de contratos de recomposição de lastro não deu origem, na verdade, à insuficiência de lastro, não deu origem a débito no mercado de curto prazo, uma vez que se aplicou a resolução normativa 437, ensejando o cancelamento do registro dos contratos de energia elétrica. Vale ressaltar também que a necessidade de aporte de garantias financeiras está relacionada ao atraso na implantação das usinas do Grupo Bertin, atrasou esse que, à época da formalização do pedido de revogação amigável, superava 15 meses, o que diz respeito a essas 6 usinas do A-3 de 2008. Ademais, ainda que o pleito de revogação amigável fosse anterior à instauração do processo de desligamento, não estaria a Anel compelida a acolhê-lo, porquanto a sua análise deve ser pautada pela busca da solução mais eficiente possível em face das circunstâncias do caso concreto. Portanto, dadas as condições de contorno que o cercam, o pleito de revogação amigável das autorizações relacionadas às 6 usinas do Lenor A-3 de 2008 não pode prosperar. Nós ainda não fizemos análise, senhor diretor, sobre a possibilidade de revogação amigável de uma usina que detém a CCAR. A gente já fez análise até à diretoria sobre a possibilidade de revogação amigável de concessão. Eu, particularmente, tenho o entendimento de que, com algumas salvaguardas, nós podemos analisar a possibilidade de revogação de outorga vinculada à CCAR, desde que a empresa, obviamente, consiga fazer a descontratação. Mas, no caso concreto, dado que o pedido de revogação amigável só foi feito depois de 15 meses, 15 meses depois de expirado o prazo para início de operação comercial, acho que essa é a principal razão para que nós não o aceitemos. Se uma empresa vem, logo que detecta dificuldades, e vem e já pede a revogação, antes de expirado o prazo de início de operação comercial, a gente tem até como fazer um leilão para repor essa energia. Numa hipótese dessa, em que a empresa faz isso 15 meses depois, a gente não tem mais tempo hábil para fazer um leilão e repor isso. As distribuidoras, no caso desse, elas estão contratadas, mas elas só têm papel. Usina, de fato, não existe. Então, talvez nós pudéssemos analisar esse pedido se ele tivesse sido formulado com a devida antecedência. Como já tem 15 meses de atraso em relação ao prazo de início de operação comercial, isso, por si só, já seria suficiente para que nós recusássemos o pleito. Agregado a isso, tem a infração às regras de comercialização, em razão do não aporte de garantias financeiras. E também em razão do não pagamento das penalidades aplicadas por conta dessa falta de aporte de garantias. Com base no exposto, então, e também com base no constante dos processos, dos seis processos indicados, eu voto por indeferir os pleitos de revogação amigável das autorizações das termoelétricas já listadas pelo senhor secretário-geral, e bem como também indeferir o pleito de revogação de rescisão amigável dos CCARs atrelados a essas usinas. É o voto. Aqui, em discussão, eu tenho que entender que com esse passo, esse julgamento aqui, a gente já libera um dos itens que foi colocada na liminar, que foi concedida pela justiça, de não julgamento de qualquer processo de cassação de outorga do grupo, enquanto não julgasse uma série de pedidos que eles têm colocado aqui na agência. Acho que está em linha com essa posição na métrica. A gente precisaria ver até o restante dos processos que a gente já tem com os diretores, porque tive de pedido para a gente julgar todos eles, que aí, acho que, entendo que acho que perderia até o efeito dessa liminar, né, A liminar deixa claro que a concessão do efeito da liminar é até o julgamento dos pleitos administrativos. Então, a partir do momento que a agência julgar todos aqueles relacionados, a liminar para de produzir efeitos e, assim, a agência pode, naturalmente, passar a aplicar sanções de cassação, a execução das garantias e, eventual, outra penalidade que entender o colegiado nessa linha. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por indeferir o suspeito formulado pelas empresas o TEMC2, Camaçari, Catu, Dias Dávidas 1 e 2, Feira de Santana e Senhora. Bom fim de revogação a pedido de autorização das usinas termoelétricas, que carregam o mesmo nome aí, bem como a rescisão amigável dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, as CIRs atreladas a essas usinas. Obrigado.